Eu tô com o pessoal da CPE de Anápolis, o Tenente Vilmar, tá aqui ao meu lado, pra falar aí desse caso, dessa maconha. Aliás, é uma estufa climatizada, com um sistema até de microirrigação, pras plantinhas crescerem ali, sendo retroalimentadas com os nutrientes orgânicos, sem nenhum agrotóxico. Olha só a mente humana do rapaz que tava aí cultivando dentro da casa dele, na área de serviço, quase sem pés de maconha. A gente tá vendo as imagens, balança de precisão. Tudo isso, quem vai me contar agora é o Tenente Vilmar, então boa noite, Tenente. Boa noite. Vocês estavam patrulhando lá, Vila São Joaquim, e viram um camarada em atitude suspeita primeiro dentro do carro, né? E aí vocês encontraram o quê? Na verdade, foi uma outra equipe da CPE que efetou essa abordagem. Eles estavam em patrulhamento, deparou com uma pessoa em atitude suspeição, conduzindo um veículo, e ao efetuar a abordagem, encontrou com ele, no ato da abordagem, na busca pessoal, encontrou com ele três porções de maconha. Durante a entrevista, conversa, por que ele tava com aquela maconha no bolso, ele contou aos policiais que na casa dele, na residência dele, lá na Vila São Joaquim, sendo um apartamento, teria outras drogas. E a equipe deslocou, então, até esse apartamento, e lá encontraram outras drogas no quarto dele, balança de precisão, e na área de serviço, encontraram uma estufa já com toda essa droga aí, já em germinação. Ou seja, a gente vê pela estufa ali, que tem a iluminação própria, então era dentro do apartamento, e são mudas pequenas. Ele disse o que ele fazia com isso? Deve vender, né? Revender? Exatamente. Ele ia esperar que crescesse, né? Ficasse no ponto de colher, e certamente depois ele iria fazer a venda dessa droga. Agora, tinham sementes ali também, parece que ele também tava fomentando mais cultivo pra frente. Exatamente. Foram apreendidas na residência cerca de... Mais de 90 mudas da maconha, e outras sementes pra que fossem germinadas, e ao final, depois que crescesse e estivesse pronto pro preparo, iria colher e fazer o preparo dessa droga. Agora, tenente, o que que leva essa juventude? Era um rapaz jovem, né? Ele tem passagem pela polícia, ele disse por que que tava fazendo esse cultivo, né? Traficava. Qual que era a justificativa, se é que tem? Na verdade, não. Na verdade, ele não deu nenhuma explicação. Ele é um jovem de 24 anos, a única passagem que ele tem é por perturbação de sossego público. Ou seja, só causou baderna pra alguém, ficou com a ficha suja só por perturbar, e agora vocês conseguiram encontrar ele com um grande tráfico de drogas. Só pra explicar pras pessoas de casa, porque elas acham que por ser uma planta, não tem nada demais, que é algo natural, mas é crime, é tráfico. Exatamente, tá em curso no artigo 33 da lei 11.343, lei de drogas, né? Cultivar, manter, guardar, vender, é enquadrado no tráfico de drogas, no artigo 33 dessa lei, tráfico de drogas. E chamou a atenção essa quantidade, a forma como tava feita essa estufa dentro da residência? Exatamente, ele tinha toda uma organização, né? Um preparo, e assim, por ser num espaço pequeno, né? No apartamento dele, numa área de serviço, ele estava cultivando essa grande quantidade de drogas. E aí, vamos lá, 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 vamos lá